O programa é que é nós, nós já vimos sobre essa questão, a problemática das perguntas qual a participação dos nossos participantes aqui no seminário, tá certo? Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina, só para você. Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina, só para você. Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina, só para você. Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina, só para você. Não pela sombra, com cuidado. Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina, só para você. Não pela sombra, com cuidado, não se deixe que ele não assina. A expressão do outro, eu suponho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.